Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje eu ia gravar uma parada completamente diferente pra vocês. Tem muita coisa chegando aqui no canal, parceiro novo, muitos produtos pra fazer vídeo, pra fazer teste. Só que eu ainda tô muito incomodado com o lance que aconteceu com o Monark. Eu tô muito puto, eu tô apreensivo com isso e ontem eu fiquei muito decepcionado também de ver a opinião de algumas pessoas que eu acompanhava na internet. Ontem eu abri a live e a live seria pra jogar o Frozen Wilds e a live acabou se transformando em mais uma live falando sobre nazismo, fascismo, comunismo, caralho. As pessoas começaram a pedir pra eu ver a opinião de outras pessoas, outros influenciadores, pessoas que tem canal, pessoas que dão opinião na internet. E eu comecei a assistir, a live virou uma live de React e eu me decepcionei muito ali com algumas pessoas. Eu já sabia mais ou menos qual seria a opinião dessas pessoas e é uma pena, é uma pena que a galera que tem o poder de passar informação, que tem os meios de passar boas ideias e se posicionar corretamente diante de uma situação completamente injusta que tá acontecendo com o Monark, os caras fazem questão de, ó, me tira dessa, me tira dessa, eu não quero ser associado com nazista, eu caralho, eu tenho a minha carreira, tenho os meus projetos, joga o maluco no fogo e foda-se, tira os meus episódios aí do Flow. Gente que tava lá todo mês, todo mês, né, e agora foram os primeiros, né, a falar, ó, ó, não, não, não sabia desse lado nazista do Monark. Quando todo mundo sabe que o cara não é nazista porra nenhuma, só falou uma merda, né, coisa que o nego fala todo dia na internet, todo dia por aí, e, bom, essas pessoas que, na minha opinião, deveriam estar apoiando o Monark, pelo menos falando assim, ó, cara, eu acho completamente abominável o que o Monark falou, não concordo, porém ele não é nazista. Ele só falou a merda e ele tem que rever como ele vai continuar defendendo, ou se ele vai continuar defendendo essas ideias loucas dele de liberdade de expressão. Mas as pessoas se acovardam e dão cada vez mais poder a essa galera sedenta por sangue, sedenta de ódio, que amanhã vai cancelar esses mesmos caras que estão tratando o Monark agora como se fosse nazista. Então teve lá aquele babaca daquele calango, né, Diogo Defante, decepção, Lito, do Aviões e Músicas, outros que a gente já não espera porra nenhuma mesmo, Gabriela, Prioli, o caralho, um cara que foi super sensato foi o Kazé, vai lá, a gente assistiu aqui o vídeo do Kazé falando sobre o assunto, o Monark falou merda pra caralho, prejudicou a gente pra caralho, mas o cara não é nazista. O Nando Moura também, que tá hoje em dia virou demônio cheio de ódio lá, mas o cara se posicionou muito bem. Uma coisa vale pra um lado, os caras fazem um escarcel aí, ou aquele maluco lá falando que você tem que esfolar o patrão todo dia, o caralho, o cara vai na Globo News. Muita gente aproveitando também pra atacar o Kim politicamente, você pode discordar de tudo do Kim, cara, de tudo do Kim, mas você não pode chamar o cara de nazista, porra, vai tomar no cu. Os caras ficaram ali 4 horas conversando como combater o nazismo. A mesma coisa aconteceu com a Drillis lá, ficou 30 minutos falando como combater o nazismo e traçando o paralelo do nazismo e comunismo. Aí o cara deu um tchauzinho lá, dizem que ele já deu aquele tchau várias vezes, eu não acompanho, mas transformaram o cara em mais um nazista, não deu um tchau nazista. Tchau nazista. Quem será o próximo nazista? E eu fico puto, realmente puto, que as pessoas se acovardem diante desse carcará sanguinolento que tem aí na internet, principalmente no Twitter, e se posicionem de forma a dar cada vez mais poder pra esses caras. O cara solta a notinha dele ali, muita gente cai em cima, muita gente aplaude, isso daí a galera do bem aplaude. Só que muita gente fica do lado, muita gente se decepciona como eu me decepcionei, só que a galera que se decepciona, essa galera geralmente não é uma galera sedenta de ódio, de vingança, de justiça. Então essa galera se decepciona com o cara, com o Defante ali, com o Lito, beleza, não acompanho mais o caralho. Só que se você decepcionar o outro lado, que tá te cobrando a postura, e aí, vai falar, e aí, tem a manhã nazista você? Se tinha um nazista lá na mesa e tinha mais quatro pessoas, são quatro nazistas. Então as pessoas começam a questionar. Se você decepciona essa galera, eles vão atrás de você, da tua família, de qualquer coisa que você tenha falado que possa ser mal interpretada na internet, vão atrás dos teus patrocinadores, parceiros, vão fazer de tudo pra acabar a tua vida. Então, os caras sabem exatamente como eles têm que se posicionar pra que isso não aconteça. E de forma covarde, eles jogam o cara na fogueira, sabem que estão cometendo uma injustiça, sabem que estão cometendo uma injustiça, e mesmo assim, eles se posicionam do lado errado. E vocês estão dando poder, vocês estão criando um monstro que vai engolir vocês mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. Então, eu fico puto com isso, cara. Eu fico muito puto, porque você vê realmente quem são as pessoas. O David Jones, ele não pensou duas vezes. Eu entendo o lado, eu entendo o lado da... Pô, o cara tava criando um projeto, caralho, é maneiro, o monarca tava atrapalhando, porque fala merda pra caralho. Entendo. Entendo. Mas, porra, está sendo cometida uma injustiça enorme contra o cara. O cara tá sendo taxado de nazista. Aconteceu com a Mil Grau também, os caras queriam botar o Mil Grau, o Tiff, na cadeia. Na cadeia. Até hoje, o cara foi absolvido. O cara não pode postar vídeo no YouTube, mas o Pedrinho Matador pode. Pedrinho Matador pode. Postar vídeo aí. E tantas outras pessoas que fazem merda, falam merda pra caralho. Podem. Eu queria botar o cara na cadeia. Por causa disso. O monarca, se pudessem, também botava na cadeia. Passou na Globo ali, como se o Kim e como se o monarca fossem dois nazistas. se aproveitam da situação pra atacar o cara também politicamente. Então, pessoal, eu não sei onde essa porra vai parar. A gente tem que ficar medindo tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai falar. Não pode brincar. Você já não pode nem dar opinião, porque as pessoas discordam, ficam puta, choram, te xingam. Eu fiz um vídeo aqui sobre o que aconteceu com o Olavo de Carvalho. O cara morreu, meus sentimentos, a família, era um cara importante. Queira você ou não, perdi mais de mil inscritos. No Twitter, então, mais de cem. Só com esse post do monarca foram mais cem pessoas que deixaram de me seguir no Twitter. Que foda-se! Se são cem pessoas que me acham nazista, foda-se! Vai embora! Vai embora! É esse tipo de público que vocês querem cativar? Como diria o pequeno streamer, tu és eternamente responsável pelo Prime que cativas. É essa galera que vocês querem cativar? É essa galera que vocês querem que controlem vocês cada vez mais? Que façam você ficar medindo o que vocês estão falando? Você não possa soltar uma merda? Você fica sempre pisando em ovos? Não pode zoar? Não pode brincar? Qualquer coisa vai ser uma ofensa? Qualquer coisa é um transformar o banho de piscina na batalha naval, né? Qualquer coisa os caras transformam na Terceira Guerra Mundial. É essa galera que vocês estão batendo palma e dando cada vez mais poder porque vocês são covarde. Vocês sabem que vocês estão errados, vocês sabem que o cara não é nazista porra nenhuma e mesmo assim vocês estão agindo por pressão dessa galera aí e falam não me associem com o nazismo. E essa merda um dia vai respingar pra cima de vocês. E aí não adianta falar assim porra, ninguém me defendeu. Ninguém me defendeu. porque quando aconteceu com o cara que vocês estavam lá todo mês conversando, trocando ideia, bebendo, comendo, zoando, rindo pra caralho. Quando aconteceu com o cara, vocês foram o primeiro a jogar o cara na fogueira. Primeiro. Então, pessoal, é isso aí. Eu tô puto pra caralho com essa porra. Tô puto pra caralho. Cara, a gente faz as lives aqui zoando e tal. Mas, cara, é incrível como as pessoas chegam num determinado ponto, sei lá, na carreira, na vida. Eu sei que as pessoas têm muito a perder. Têm muito a perder. Mas, não dá pra você pactuar com injustiças que vem sendo cometidas uma atrás da outra. E cada vez tá sendo pior. Cada vez tá sendo pior. O pior de todos tinha sido do Mil Graus. Até hoje, o cara se fode por conta daquilo lá. Falou uma merda também do caralho. Não sei se foi ele. Botaram lá no Twitter uma merda do caralho. Mas, mereciam os tapa na cara, na minha opinião. não merecia ir pra cadeia. Merecia nada disso. Merecia tomar uns tapa na cara, tomar um ban do YouTube de, sei lá, um ano e voltar. Porque tem um monte de merda no YouTube e o cara continua lá. Se ele cria uma conta no YouTube, no dia seguinte não é o ban. No dia seguinte não é o ban. Então, cara, olha, olha, eu não sei onde essa porra vai parar. Não sei onde vai parar. As pessoas que são realmente de bem, que conseguem enxergar com outros olhos tudo isso que está acontecendo, essas pessoas não são engajadas politicamente, não estão nem aí pra essa porra. Eles se decepcionam e param de seguir. Me decepcionei com esse cara, não vou mais seguir esse cara. Mas o outro lado, filho, eles estão militando ali em nome de tentar calar qualquer voz que seja dissonante com as atrocidades que eles defendem abertamente aí na internet todos os dias. Então, era só isso que eu queria falar. Mais uma vez, decepção. Decepção, muita decepção. principalmente por parte do Defante e do Lito. Os outros. Opiniões decentes que eu ouvi foi do Ancapsu, do Ideias, Radicai, Dona do Moura, do... Até do Mamãe Falei, Mamãe Falei, o Cazé, também. O resto, filho, só merda. Fui. Fui. Obrigado.